Quando você estava na faculdade de psicologia, enfim, fez seu mestrado, durante esse processo tem que ter um acompanhamento, não tem? Eu ouvi falar, assim, que... É o ideal, é o ideal. E, na verdade, enquanto a pessoa exerce, o ideal é ter alguém sempre acompanhando, né? Super, super, super. Porque imagina, fica ouvindo. Imagina, e realmente é isso. Existe uma tendência de desumanizar psicólogos, né? E psicólogos, né? É como se... Tem que ser perfeito, né? Pra ser psicóloga. Sabe? Não tem BO, não tem questões, não tem frustrações, quadros também. Mas muito pelo contrário. Porque é desafiador. E a minha experiência, de fato, foi uma escolha muito precoce, assim. Muito naquele momento que os pais cobram, né? E aí, o que você quer ser? Quando você crescer? Cara, eu tinha 17 anos de idade, quando eu entrei na faculdade. E de maneira muito romântica, a gente idealiza o que é ser psicóloga e psicólogo também, né? E eu já tinha essa tendência de, não, vou salvar as pessoas. Rolê do engano. Tô nem me salvando, cara. Não tô nem me salvando, sabe? Mas foi importante o reality, principalmente nesse processo de eu entender e assumir. Porque eu gosto muito do entretenimento. E era um sentimento que eu guardei, alumei na criança, guardou muito, assim. Essa ideia de ser artista, sabe? De trabalhar com a música, com a dança, com a diversão. Hoje eu tenho produzido, direcionado mais os meus conteúdos pra humor também. Tô tentando escrever um roteiro de stand-up, pra gastar onda mesmo. Ai, da senhora que não esteja lá, rindo comigo. Ai, estarei, estarei. Inclusive, os conteúdos da privacy, não, não vai ser pauta, né? Porque tem que rir, cara. Tem, tem que rir. Tem que rir, velho, tem que rir. Tô, assim, tô me inventando, velho. Aliás, espera mais um pouquinho e comece a trocar mensagem com os assinantes. Porque você vai ter bastante conteúdo pra... Sério? Ai, ó, já tá uma fonte de... Vai aparecer cada criatura. Já tem um material ali, né? É um bom material, né? É uma razinha, né? Você vai conhecer fetiches, você vai conhecer cada coisa que vai te dar muita história pra contar, viu? A gente vai... Daqui a gente vai tomar uma cerveja, tá brincadeira? É, opa, vamos? Eu já falei, ela não tá levando fé, mas eu já dei um... Uma indireta direta pra ela aqui, que ela queria fazer conteúdo comigo e só chamar. Gente, ela tá me iludindo, tá? Não tô iludindo, não, gente. Eu tô jogando a direta mesmo. Tô aceitando um coach, hein? Tô aceitando um coach. Ah, eu te dou várias dicas.